Colorado City Quake, fronteira Arizona-Utah Todos os jovens Voz do profeta Warren Jeffs Ficarão eternamente a seu alcance Se vocês tiverem fé De que o profeta pode arrumar O casamento perfeito para você Quero que acreditem nessas histórias Não existem monogâmicos no paraíso Os homens têm várias esposas É assim que os homens se tornam deuses E suas esposas mães do céu Quero dizer a vocês, jovens Que já é pecado conversar Sobre namorados e namoradas Porque vocês sabem Qual é o caminho correto Mas o que acontece com as pessoas Que se desviam dele A revelação diz que serão destruídos Você sempre fica nervoso Voltando aqui? Sim Dezessete anos Não, não Porque Eu não sei Eu vivi dezessete anos aqui Então Eu não fico nervoso Quer dizer Eles não podem fazer nada pra mim Mas eu fico nervoso Quando vejo meu pai Ele abusava de mim fisicamente E já chegou a me bater e tudo Talvez esse tenha sido o jeito dele Mostrar o quanto me amava Que ele queria que eu passasse a vida eterna no paraíso Eu era o mais velho E fui o primeiro a ir embora E nem pude falar com a minha mãe Ou nenhum dos meus irmãs ou irmãs Pra eles teria sido melhor Se eu tivesse morrido Do que ido embora Meu nome é Sam Zitin Sou de Colorado City, Arizona Eu tenho dez irmãos e irmãs E eu sou o mais velho Eu abandonei o Creek Porque eu queria ser alguém Queria pensar por mim mesmo Me tornar alguém Ao invés de seguir um código Minha vida toda Por um lado você escapa Mas por outro Deixa tudo pra trás É uma decisão difícil E eles a dificultam também Escolher entre família E o que alguém quer que você seja É bem confuso A maior parte dos exilados Acaba em St. George, Utah A 50 km de Colorado City Sam Ótimo, muito bom Tá pronto? Um Um Dois Três Quer um beijinho Pra melhorar? E aí, cara Tá tudo bem? Eu já dormi em vários lugares Sempre em sofás A geração mais velha Só te dá um empurrão Eles sabem que vai ser bem difícil Geralmente só vivemos juntos E dividimos o aluguel e tudo Porque todo mundo por aqui É como uma grande família Quer dizer, você não precisa escrever seu nome Numa caixinha de leite Há muita liberdade O que foi que aconteceu? Não se esqueça que tudo que você faz é um lema Testado e aprovado Fica frio Fica frio O Bruce é meu primo Minha mãe e a mãe dele são irmãs Existem algumas pessoas das quais você queria mesmo se afastar Mas uma vez que você vai, como o Bruce e eu fizemos Não tem mais volta Volta pra casa e você vai ver sua mãe se divertindo com seu pai Eles vão estar no chão fazendo carinho um no outro e tudo mais Eu sou o Bruce Barlow e meu pai teve três esposas Eu sou da primeira mãe Tínhamos 22 pessoas na mesma família E era uma família pequena Família é tudo Seus melhores amigos são sua família Sabe, a cada dia que você chega em casa Todos que podem andar correm até você Te abraçam e você tenta afastá-los É muito divertido Não tem como explicar Só estando lá mesmo Sabe, toda noite Isso é o que me faz seguir em frente Eu já tinha saído algumas vezes do Creek Eu venci um concurso longe, longe de tudo aquilo Já leu alguma revista em quadrinhos? Já leu alguma revista em quadrinhos? O que é isso? Quadrinhos? Eu não leio muito bem, então eu não leio nada Eu devia Mas eu não consigo Eu sou o Joseph Broadband Tenho duas mães e 21 irmãos Eu fugi de Colorado City E juntei as minhas coisas em dois carrinhos de mão E as levei para a caminhonete Carreguei tudo e disse Vai, vai, vai E fui Lá nós ficávamos condicionados Aquele pedacinho de mundo Que eu pensava que era a Terra E quando você sai de lá E vê o mundo todo O que é que pode dizer? Você está tão afastado do mundo Do lado de fora Don, cunhado de Joe Você não tem ideia do que está acontecendo Susanne, irmã de Joe Eu não sei qual é a capital dos Estados Unidos Qual é? Washington Ah, é? Washington é a capital Meu nome é Kevin Já estou fora de Colorado City Há quase 11 anos Pratica-se poligamia lá Foi em 1890 Que tornaram a poligamia ilegal Na igreja mormon Kevin Black Ex-fundamentalista E um grupo deles O grupo no qual eu cresci Se mudou para a região do Creek Também conhecida como Colorado City E deu origem a sua própria religião Eles se chamam de FLDS Que significa Santos Fundamentalistas do Último Dia Eles acreditam que a poligamia Nunca deveria ter sido banida E eles a praticam Não importam as consequências Warren Jeffs O atual profeta Tem mais de 80 esposas Ele chegava para elas e dizia Eu tive uma revelação de Deus De que eu deveria me casar com você E eles se casavam E você não saia daí, hein? Estamos de volta com o Super Domingo Fique com a continuação do documentário Os Filhos da Perdição Aos poucos Ele transformou aquilo De um lugar religioso Para além de um culto Nada mais de comemorar as colheitas Nada mais de danças Nada mais de reuniões em público Nem mesmo igreja Muitas pessoas que não gostavam daquilo Simplesmente foram obrigadas a abrir mão Sabe, homens Com mais de 5, 6, 7 esposas Quando Warren Jeffs assumiu Ele ordenou que todos tirassem seus filhos Das escolas públicas Os meninos eram enviados Para trabalhar em construções Ainda bem jovens Sam Browler Investigador Não sobrou nenhum passatempo Nada de TV Nem de bicicleta Nada de esportes Não podiam ler revistas Nem jornais Nem livros Nada de namoro Absolutamente nenhuma relação De nenhum tipo Quando você estivesse pronto E fosse escolhido para se casar Eles escolhiam quem Eles achassem melhor para você Alguns dos rapazes Foram taxados como Concorrência para as noivas Mas acho que A questão é Quem vai se encaixar No nosso clube do Bolinha? Sabe Quem tem mais chances? O filho de quem vai dar um bom pai? Deloy Bateman Professor Continuaram impondo mais E mais constrangimentos em você Que se você não fizesse O que eles diziam Você estaria condenado Quer eles concordem ou não Desde que Warren Jeff Chegou ao poder Mais de mil rapazes E meninos Foram exilados Da comunidade É como perder Toda a sua família Num acidente de ônibus Na verdade é pior Porque você não pode Controlar o acidente Com o ônibus Mas você pode ir até lá E tentar vê-los Mas você estaria Punindo-os Machucando-os Fazendo com que eles Pareçam maus O Quick Passa pela minha casa Para ver se meu pai Está por lá Eu só quero ver Todos os meus irmãozinhos Se ele estiver lá Eu estou ferrado Ele vai me expulsar Do jardim Para fora da cidade Eu sou a pior pessoa Na face da terra Os garotos precisam Pegar documentos Para estudar E trabalhar fora da cidade Oi pai Estamos na cidade agora É mas será que o senhor Pode trazer o Wayne Ou alguém Porque eu não vejo Ninguém da minha família Há muito tempo Eu não vou dizer Nem fazer nada Só quero vê-los Ah entendi Valeu É o seu pai Senna Onde? Aqui atrás Vai falar com ele Eu não sei Eu quero ver minha mãe Porque ela vai me dar Algumas fotos De quando eu era criança Mãe de Bruce Ele disse que se alguém Da família morresse Ele não queria deixar Que eu soubesse E eu perguntei Se alguém já havia morrido E ele disse que não iria falar Ele falou que eu só vou poder Pegar meu cartão Do seguro social Depois que eu completar Dezoito anos Ele assinou alguma coisa? É Eu pedi Eu disse Vai o senhor não tem Nenhuma sopa Nem nada de casa Cara eu sinto falta Da comida da minha mãe Era muito boa Minha mãe fez uma pence Na minha camisa Eu nem acredito Essa é toda a minha família E esse é o meu pai Foi tudo que ele me deu O que é isso? É para a escola? É É para a escola Caramba Todo mundo lá conseguiu alguma coisa Eu preciso arrumar uma foto minha de criança Ah é Vamos lá É isso Bons tempos É Esses foram bons tempos Mas já foram Três meses depois de saírem de Creek Então onde você ficou Sam? Bem ali no sofá Por quanto tempo dormi no sofá? Quase um mês Sem um lar permanente Nem dinheiro Sam não pode frequentar a escola Acho que leva um tempo Para sua mente se acostumar Que toda a sua família Ficou para trás É quando você começa a perceber A gravidade da escolha Que você fez Assim que você sai de lá Você é acometido Por uma liberdade E um sentimento incrível De que você pode viver E sei lá Respirar um ar Que ninguém sabia que existia Vocês não querem ver isso Não, eu estou brincando Eu não queria colocar a minha vida inteira Nas mãos de um homem E deixar que ele mandasse em mim Esse foi um dos motivos Pelos quais eu fugi Sam entra para um grupo Que oferece habitação E capacitação profissional Para crianças com problemas Objetivo do grupo Conhecer as necessidades Da juventude de hoje Eu sei que é muito bom Ter educação gratuita E tudo mais Eu não quero que seja Como uma prisão Que controla tudo o que você faz Eu não sei Só quero que não seja Rígido demais E espero que tenha Algumas gostosas Eu imagino como vai ser Se vai ser complicado Bruce O cara da arma laser Ele pode acabar com todo mundo Casa da irmã de Bruce Venham ver meu quarto Essa é a entrada do meu quarto Eu coloquei tudo o que eu tinha de legal aqui Minhas notas de literatura estão aqui É assim ninguém vê Certificado concedido ao Bruce Por sua redação Meu lugar preferido E isso é a prova de que eu nasci Isso diz que eu nasci Esses são alguns números de telefone Eu vou para a escola com esses Não copie os telefones deles Não copie os telefones deles As crianças tratam você diferente Porque você é... Ah, sim Com certeza Sério? Para começar Elas nunca chegam dizendo O que foi, cara? Chegam para você E nem tocam no seu braço O que foi, cara? Elas fazem assim Qual é? Qual é? Assim Primeiro Elas começam encarando E odiando você Depois Do nada Você diz É, eu sou de Colorado City Aí elas As pessoas Que estavam encarando você Mudam completamente E começam a fazer mil perguntas Você era casado? Esse tipo de coisa Eu digo Não Eu acho que eu tenho alguns CDs aqui Acho que aquele lá tem música do Creek Legal Eu não sei porquê, mas lá no Creek Essa era a minha música preferida Essa é a minha música preferida Ela era a minha música preferida E deve ser para muitas crianças também Todas as meninas ou crianças do Warren Jeffs Aqui, pega essa também Eu ainda lembro da letra, cara Amor para obedecer O pai sorri no paraíso E resplandece em todo o mundo Eu faria qualquer coisa pelo seu pai Sabe, você tem um profeta E ele controla todo o mundo O profeta teve uma revelação de Deus E aí Deus diz a ele Com quais as pessoas deveriam se casar Então ele dá para o cara Número um Vamos supor Uma esposa Vou fazer um vestidinho Bem bonitinho para ela Pronto Mas tem que cobrir o tornozelo Assim E se eles fazem O que deveriam fazer Ganham uma segunda esposa E literalmente Precisam chegar perto da perfeição Você fica com grande vantagem Se tiver um nome Se pagar um dízimo Se tiver uma bela casa E sucesso nos negócios Assim você ganha mais esposas E isso acontece muito rapidamente Mas se esse cara Não fizer o que ele deveria fazer Ele já era E as pessoas passam para o cara número 3 E todas as crianças passam para esse cara E começam a chamá-lo de pai E muitas dessas crianças mudam de nome E em muitos casos Se esse cara tiver uma casa boa E o outro não Ele tem que abrir mão da casa também Frequentemente eles se casam Não só com as mães Mas com as filhas também Essas são as recompensas Por terem sido bons E as punições Por terem sido maus E ele perde tudo As crianças O sustento Tudo Minha mãe e meu pai se amavam O Warren destruiu a minha família Ele mandou meu pai sair da cidade E mandou minhas terceira e segunda mães De volta com os pais delas E a minha mãe ficou na casa grande Com todas as crianças Quando eles se separaram Meu pai morreu Ele morreu por dentro Você já viu seu velho chorando? Chorando Enquanto tentava segurar Mas não conseguia Chorando como um bebê enorme O que é que você pode fazer? Você não pode falar nada para ele Ele é o seu velho, sabe? Caramba, ele era meu herói Quando eu fui embora Meu pai não disse nada Sabe, só disse para eu fazer o meu melhor O Warren dizia para endireitar os filhos Para jogar todo o mal para fora da casa Eu fui jogado no escritório do meu pai Ele me jogou e... Ah, meu Deus Ele nunca sentava e conversava Ele só batia nas crianças Uma vez Ele bateu tanto em mim Que eu fiz xixi nas calças Uma das razões de eu ter ido embora Foi que Eu não queria que o Warren destruísse a família do meu pai Eu fui pego umas Seis ou sete vezes Com filmes e música e... Se eu continuasse com isso A minha família teria sido dividida O Warren teria pego A minha mãe e a casado Com algum outro infeliz Uma das melhores coisas que podia acontecer comigo agora Seria ter a minha mãe aqui Vê-la vivendo Aqui fora Sendo Ela mesma Sabe, quando você casa com um homem Ele não é seu Não é seu Ele não é só seu Priscilla Doxtalder Ex-fundamentalista Você não tem amor verdadeiro com esse homem Você tem que dividi-lo com Deus Com o profeta E com outras mulheres Você abre mão De suas emoções físicas Pelo seu marido Em nome de uma glória maior na vida Depois da morte Eu tive duas mães E minhas mães eram irmãs Minha mãe disse Que era horrível saber Que o marido ia para a cama Com a irmã dela Era angustiante E você via isso em cada aspecto da vida dela Você só está lá como um brinquedo Você não pensa Não tem voz Não tem educação Você só fica lá todos os dias Porque precisa Porque o que mais pode fazer Quando tem 15 filhos? A mãe de Joe Decide fugir de Creek Com Hillary de 14 anos E quatro crianças mais novas Eu quero voltar para aquela cidade E tirar minha mãe de lá Ela quer recomeçar a vida Eu não tenho certeza Do que vai acontecer Minha mãe vai arrumar alguma desculpa Para comprar leite Alguma coisa Aí ela pega uma van E encontra a gente Minha mãe vai Se você contar a alguém Sobre como ele trata as crianças Essas coisas Então ele não tem nenhuma chance O sistema legal O sistema legal Está do seu lado Não do dele Só o que querem fazer É ajudar você e suas crianças Eles não vão tirá-las de você Liga para o pai E diz que a mãe quer ficar aqui Tudo que você tem que fazer é ligar Não Isso tem muitos poréns Ela quer proteção Não quer que você tenha nada a ver com isso Por que você não quer falar com ele? Eu não quero falar com ele Está me ouvindo? Ela vai ficar aqui Ela já se decidiu Ela não quer mais nada com você E vai ficar aqui Está decidida Você ainda está aí? Ele vai ficar aqui Fecha a porta O telefone está aqui Vai Não Peça para ela vir Ela não quer sair Conversar com você Então pede para ela vir E ficar ali Ela não quer Você já fez mal demais Para eles Ela não vai falar com você Por que você disse Que iam tirar as crianças dela? Eu não vou falar com você Eu quero ouvi-la dizendo não Ela não vai querer Você não responde a ninguém Porque é muito forte e poderoso Não é isso? Preciso que o xerife Atenda a um problema doméstico Na rodovia East Silver Creek 3555 O que ela disse? Rodovia East Silver Creek 3555 Estão na minha casa Eu estou protegendo eles Estamos tentando conseguir Uma ordem de distanciamento E ele não quer ir embora Agora ele acabou de sair Porque eu liguei para vocês Ele desceu a rua Mas não sei se foi muito longe Não sei se ele tem alguma arma Na caminhonete Mas Basicamente Ele pode fazer o que quiser Ele pode amarrá-la E levá-la de volta Contra a vontade dela Depois de contínuas ameaças Pelo pai A mãe volta para Cawig À noite Últimas notícias Nesta manhã O FBI anunciou Que está com o líder poligâmico Warren Stead Jeffs Sob custódia em Las Vegas Jeffs era procurado Nos estados de Utah e Arizona Sob suspeita de crime sexual Por supostamente arranjar casamentos Entre meninas menores de idade E homens mais velhos Jeffs foi indiciado Por várias violações criminais Incluindo sexo com menores Conspiração para a prática De sexo com crianças E estupro com partícipe Warren nasceu prematuro De seis meses Em 1955 Roland Jeffs Ele foi visto como um bebê Miraculoso por seu pai Profeta Roland Jeffs Então ele fugiu Por causa de um assassinato Em alguns casos É o abuso infantil E o abuso sexual Que são mais repulsivos Mas quanto mais você estuda Mais você entende Sobre essas coisas De profanar sua própria gente Antes do pai dele morrer Ele fez o pai assinar Todos os documentos Para que o plano de empenho unido O considerasse como Único beneficiário Todo mundo na cidade Tem uma casa Construída na propriedade Da igreja Que é parte do plano De empenho unido Ele era o dono De todas as propriedades Seus seguidores Pararam de trabalhar Em suas casas E pegaram O dinheiro que usariam Com as construções E suas famílias E doaram para a igreja Casa de Orangia Se o líder diz uma coisa Você não deixa Sua mente questionar Se é certo ou não Se ele diz Que foi Deus Que pediu Para que você fizesse isso Você não vai dizer Bom, será que Deus Está certo? Essa religião Essa religião Não vai sumir E na verdade Ela é a história Da fé mórmon Desde quando o profeta Foi perseguido A fé ficou mais forte E mais crédula Ela é assim Desde 1830 E vai continuar assim Para sempre Joe decide convencer Sua mãe e Hillary A fugirem de novo A caminhonete não está A minivan não está Isso significa que a mãe se foi Vamos lá, Sam Vamos Vocês vão entrar? Cadê sua irmã menor, cara? Ela quer ir com a gente O pai dela está no Jardim dos Fundos E a Sabrina já está chegando Depressa Vamos, vamos Eu estou esperando vocês chegarem Depressa Vai, vai, vai Susanne A gente não vai parar na casa Porque o pai pode chegar A qualquer minuto A gente vai direto Para a casa do Jeremy Quem é o Jeremy? É um cara rico Um milionário É totalmente diferente, Hillary Eu não vou voltar para o Creek Peguei essas coisas da festa Que vocês podem ter Manga, goiaba, framboesa, damasco Manga Jeremy Onde você vai ficar? Na casa do meu irmão Jimmy Aqui em St. George O empresário Jeremy E sua esposa Charlotte Ajudam os exilados A encontrarem hospedagem Quem é? É Sabrina De novo É a minha irmã mais velha do Creek Ela não para de ligar Desliga logo isso Ela ainda vive lá? Ela tem quatro filhos Então eles ficaram um pouco chateados Situação interessante É Espero mais um pouco pela minha mãe É Eu não estou em casa agora Eu estou em outro lugar Tá bom Te amo Tá Tchau Minha mãe disse Não deixe seu pai encontrar a Hillary Por quê? Por precaução Meu pai controla a polícia Deixem ela ficar aqui Vocês dois podem ficar aqui Pode ser uma boa ideia É É uma boa ideia Vamos deixar ela aqui por enquanto Se ela quiser ir para outro lugar Fazemos alguma coisa Antes que as coisas se ajeitem É a mãe dela Ela gostaria que isso desse certo Com todos os filhos dela Seu marido manda que a mãe de Joe Traga a Hillary de volta A mãe está presa naquela sociedade Ela vai obedecer o marido Em relação aos filhos Brenda Jansen Ex-fundamentalista Ela obedece o marido primeiro Quando você tem uma mulher com filhos Ela entra em guerra em vários níveis Porque se importa Mas quando você passa dos limites Como você pode dar uma criança para a igreja? Como você pode dar a mão dessa criança Para um homem que vai abusar dela? Como se faz isso? Você precisa deixar essa criança Se tornar um objeto Sinto muito por ela não ter ficado Charlotte, esposa de Jeremy Por algum motivo A mãe estava ajudando a Hillary a fugir Aí de repente Ela mudou de ideia E levou ela direto para o pai Eu acredito que ela vai voltar Você acha? Ela tem que estar pronta Tem que ser uma escolha dela Com certeza Com certeza Porque se não estiver disposta A fazer o sacrifício Ela vai se arrepender Então Está tudo bem, cara Ainda são bem-vindos para ficar Ele é o gênio do piano Eu mal consigo bater nas teclas direito Às vezes eu sou mágico Bruce, Sam e Joe São convidados para viver com Jeremy, Charlotte E a filha deles, Alice Eu obtive um grande sucesso financeiro E na minha vida, sozinho E se alguém tivesse me dado uma mão Naquela época Eu teria conseguido bem mais rápido e melhor Então Eu sei que essas crianças Podem ser alguém Nada me deixaria mais feliz Do que ver essas crianças Entrando numa faculdade Todos me chamam de mãe agora Às vezes eu ouço e não respondo Porque eu estou acostumada Só com a Ellie me chamando assim Aí depois eu percebo Que estão falando comigo Posso comer uma banana? Claro Sam? Eu? Pode comer o que quiser aqui Qualquer coisa? Eu nunca estive dentro de uma casa como esta Quer dizer Eu já ajudei a construí-las Mas nunca vi uma pronta Toda finalizada Então dá um pouco de medo De tocar nas coisas Você tem receio de falar Com as pessoas que vivem aqui Sei lá É difícil entender o conceito De alguém me dando alguma coisa Ao invés de eu dar de tudo para elas Eu devia estar comendo Que nem cachorro Eu não conheço Nenhuma das suas músicas Ellie Você não conhece Rudolph? Não Eu conheço A versão customizada Não queremos ouvir essa Você vai ensinar Rudolph para o Sam? Tá bom? Ensine para ele Rodolfo e a rena Do nariz vermelho Renatinha um nariz bem brilhante Ter uma casa grande Não é uma coisa só de ricos Ainda há muita coisa para fazer Uma semana depois Hillary tenta fugir novamente Enquanto fazia compras em St. George Com sua irmã Sabrina É o seguinte O Joe, a Suzanne e eu Temos uma ordem de distanciamento temporária O que acontece se nós a pegarmos? Se vocês conseguirem levá-la para um oficial E ela disser que não quer voltar Tudo bem Aí podem pegá-la Entendi Mas o oficial não pode chegar para ela E dizer Você está bem? Você quer ir? Elizabeth Cunhada de Sam Joe concorda em ajudar Hillary Certeza? Sim A escolha é dela, Sabrina Ela não vai A Hillary já disse que quer ir Senhor, ela está levando a menina Hillary, querida Você quer ir? Ela não está indo Antes que o pai chegue aqui Vai ficar segura se vier comigo Hillary, vamos Você não pode fazer nada A decisão é dela É, é sim Tá legal, ela vem comigo Deixa ela ir Estou dando mais uma oportunidade Para que você a deixe ir agora Deixa ela ir Faz um favor para mim Me deixa falar com esse policial agora Está prendendo a menina Contra a vontade dela Como pode fazer isso? Deixa ela ir Ok, estou aqui Vou levar Hillary comigo Para a vara da infância Se você não deixar ela ir Teremos que abrir um inquérito Contra você Tudo bem Estamos no estacionamento da Sears Estamos sendo filmados aqui Não quero viver Mas ir lá em casa A Hillary só pegou o casaco dela Porque foi tudo que a Sabrina Conseguiu agarrar Esse é o tipo de coisa Pelo qual eu estava esperando Vara da infância Crises familiares Sem nenhuma prova de abuso físico Hillary é mandada de volta para seu pai Quando você é uma garota nova Você fica de olho em todo mundo Porque você não sabe Quem vai ser o encarregado de Deus Que vai te levar para o reino dos céus Você pode se casar com alguém de muito sucesso Ou pode se casar com alguém mais velho que seu pai ou seu avô E que pode parecer ser muito mal Você pode ser uma primeira esposa Pode ser uma segunda, terceira e assim até a quinquagésima Acho que já houve alguns homens que chegaram a ter 70 esposas Depois de ajudar a devolver Hillary a seu pai A irmã de Joe, Sabrina, resolve fugir de Creek Ela deixou seus quatro filhos para trás Quantos anos você tinha quando se casou? 17 O casamento mais jovem que eu já ouvi falar foi com 13 anos E a Hillary tem apenas 14 E o pai dela quer casá-la Eu nem sabia fazer sexo quando eu me casei Eu não sabia nada de nada Meu Deus O Jake era exigente Ele ia até o pai dele Pedir conselhos sobre o que fazer comigo Essas coisas E ele dizia Engravíde-a Para que ela amadureça Engravíde-a Que ela vai mudar e ver as coisas do seu jeito Quer beber alguma coisa? Não Que seja Faça alguma coisa Ela vai acabar cortando os pés Não me arrependo de ter fugido Não me arrependo nem um pouco mais Não sei Você sente falta da sua família Por dois anos e meio Eu chorei todo dia Porque senti a falta deles Sinto falta dos meus filhos Bons momentos Como que mais ela poderia estar estressada agora? Cara, todas as vezes que ela fica bêbada As memórias do Creek voltam Um ano e meio depois de saírem de Creek Ontem de manhã Todo mundo estava dormindo Ontem de manhã Todos estavam dormindo E ele chegou assim Acordem aqui Façam xixi no potinho E eu Tudo bem Aí nós fizemos xixi no potinho E ele fez um teste de drogas em nós E eu pensei Puxa, que estranho Os testes de todos Deram positivo para anfetaminas Metanfetaminas THC Essas coisas A única coisa para a qual o resultado Não foi positivo Foi para ópio E na verdade Um deles deu positivo para cocaína E os outros dois não Então eu não sei Eu sei que eu estou limpo Então eu não sei o que ele está tentando com isso Mas eu posso garantir que é mentira Que ele quer que a gente vá embora Que Eu estou nervoso Porque ela acha que eu sou um drogado É só falar com a gente Caramba Ninguém vai ser um pai como o meu Como o meu pai de verdade Me desculpa Quer dizer Eu posso me aproximar de uma mãe Porque eu tive três Posso me acostumar com isso Mas só um pai Minha vida toda Não vou me aproximar de outra pessoa Quer dizer Eu não vou ficar bravo com eles nunca Eu só vou enjoar deles Bruce se muda para um lar De transição para jovens fundamentalistas mormons Mantidos por Jeremy e Charlotte Johnson Temos 11 crianças empilhadas Uma em cima da outra E eu recebo uma média de duas novas por semana Que eu nunca vi Acho que esta comunidade está uma bagunça E acho que as crianças que estão saindo agora São muito, muito novas É assustador para mim Quando você tem crianças de 13, 14 anos Que tentam fugir de sua comunidade Não temos recursos para lidar com essas crianças Ainda olho para o Jeremy e a Charlotte Como se fossem meus pais Porque É o que eles foram para mim Eu só espero ter minha própria família Minha mãe, meu pai, sabe Pelo menos minha mãe e meu pai Podem voltar a ficar juntos Agora que o Warren está preso Eles podem voltar a ficar juntos Agora que ele está preso? Não Meu pai precisa ser rebatizado E reintegrado à igreja Reordenado E aí quem sabe E quem decide tudo isso? O Warren Warren Jeffs foi condenado hoje Com duas penas consecutivas De 5 anos à prisão perpétua Por sua participação no casamento e estupro De uma garota de 14 anos A maior parte do mundo conhece o Warren Jeffs Como um criminoso convicto Mas seus seguidores ainda o consideram um profeta Um vidente Um revelador Um descendente de Jesus Cristo O autoproclamado profeta Agora enfrenta a vida atrás das grades A pergunta que fica é se sua influência vai diminuir Ou se ele passará a ser visto como um marte Com ainda mais poderes Sabe, eles sempre dizem Sigam-nos a vida toda Como se fosse uma ameaça Sigam-nos, não importa o que Nem tentem olhar de outro jeito Nem pisquem Apenas façam o que dissermos Então é assim que eles vivem Meu pai tentou engravidar minha mãe de novo Sério? Minha mãe disse que não queria mais filhos Que idade tem sua mãe? Quase 44 E quantos filhos ela tem? 13 Ah 13 ou 14 Eu não lembro direito É, minha mãe já tem uns 40 e poucos anos E meu pai a engravidou de novo Ela vai ter o décimo filho E ela já tem problemas cardíacos Por isso ela passa o dia todo presa numa cama Ou então Ela perde o bebê Que otário É, eu sei É, meu pai pensa Bom, é isso que o Warren quer Que tenhamos famílias grandes Para que possamos construir Zion E as esposas estão morrendo Estão no leito de morte E eles ainda as engravidam De verdade, eu penso que isso é uma escravidão dos dias modernos Sempre vai estar lá É como se alguma coisa segurasse você Eu tenho todas essas lembranças de mim com os meus irmãos E não posso falar com ninguém sobre isso São lembranças E ninguém mais estava lá comigo Quando tudo isso aconteceu Então Eu sei lá Eu não acho que a religião Deva ficar entre a família A família deveria ser a sua religião É o seu sangue Você deveria amá-los Independentemente de qualquer coisa Para sempre Perdoá-los por tudo Porque em todas as culturas Tudo que você tem é a família Algumas pessoas acham que tem Deus Mas eu não sei Dois anos depois de saírem de Creek Eu recebi um telefonema E quando eu atendi era a Hillary E eu disse que o Don e eu iríamos buscá-la hoje à noite Eu te digo para onde ir Você vai atrás dela? Claro que eu vou atrás dela Oi, querida Oi, querida Oi, querida Oi, querida Como é o nome dele? Trevon Trevon, é verdade Trevon Jay? Trevon Jay Hillary, é verdade que o papai tentou casar você? É, ele disse Hillary não precisa ter medo de se casar E eu acreditei Foi muito burra Eu não lembro de você de óculos Tira eles para eu te ver direito Ah, agora sim Muitas crianças pensam que Tudo bem, vamos fugir Então vamos levar um pedaço do inferno com a gente Eu acho que o inferno está nos nossos corações Mas na minha cabeça Existe um Deus É estranho como eu penso na vida agora Eu abri a minha cabeça para um livro completamente novo e comecei a reescrever minha nova vida Joe ajuda sua mãe a fugir de Creek com todos os seus filhos Curso de teatro Lembrem-se que estamos em uma sociedade pagã e existem rituais Eles pegam um bode, o colocam no altar, cortam a garganta dele e o sangue começa a escorrer Não é uma poesia Quando eu fugi, eu me preocupei se eu era uma pessoa má Foi o que eu pensei que eu era uma pessoa má Às vezes você toma decisões ruins que são bem difíceis Mas eu não sou uma pessoa má Acho que alcancei muito mais do que pensei que conseguiria Quando eu me formar, se eu entrar na faculdade Eu vou ser o primeiro da minha família a cursar uma faculdade Imagina o quanto a minha mãe vai ficar orgulhosa Ela vai sentir orgulho Eu tenho certeza que ela vai ficar orgulhosa de mim Lar de transição dos jovens fundamentalistas mórmons Aquilo que vocês querem olhar está bem aqui Vocês verão o nome e a turma É um momento importante na vida de qualquer um aqui fora Quando você aceita o fato de que não vai para o inferno Porque não acredita nas coisas que eles ensinavam lá Quando você finalmente descobre quem você realmente é e do que é capaz É quando você começa a se afastar daquilo Eu não posso culpar meus pais por nada disso Isso tudo está engendrado em você Eu não posso odiar meu pai Droga Eu sei que de algum jeito ele ainda me ama Ele sabe que eu sou filho dele E eu sou o filho mais velho E ele não pode me odiar completamente Eu só queria que ele me amasse tanto quanto eu ainda o amo E que ele tentasse sair de lá para me ver Porque eu faria esforço de ir até lá Eu já disse a ele que eu me vestiria de mórmon E iria até lá para falar com ele se eu pudesse Mas ele não me deixaria me aproximar da casa Não me deixaria... Eu não sei É difícil Isso me dá uma imagem melhor do que eu não quero ser Quando eu me tornar pai Então... Que tipo de pai você quer ser? Eu vou ser o melhor pai Pode ter certeza disso Eu vou ser o melhor do que eu não quero ser Eu vou ser o melhor do que eu não quero ser Eles vão ter muito... Meu Jesus Meu Deus